Cragiru. Para que serve e quais os benefícios dessa planta? Com propriedades benéficas e efeitos comprovados científicos, o Cragiru é utilizado para tratar diversas doenças. É fato que muitas plantas da região amazônica são utilizadas para fins medicinais. Esse costume, em sua maioria surgiu dos povos indígenas e comunidades ribeirinhas para tratar doenças de forma natural. Até porque chegar até um posto de saúde e conseguir remédios adequados nem sempre é acessível para todos. No decorrer dos anos, muitos pesquisadores começaram a analisar as propriedades presentes nessa variedade de remédios naturais, com o intuito de verificar se realmente são eficazes. Esse estudo é conhecido por fitoterapia, que seria o estudo de plantas e suas aplicações. Uma planta bastante conhecida e usada que passou a ser estudada é o Cragiru, a rabidaeia chica. Muito comum na floresta amazônica e na mata atlântica, o Cragiru pode ser encontrado em todo o território brasileiro. Cientificamente comprovado, o Cragiru atua contra a pressão alta. O estudo foi realizado pela Fiocruz. De acordo com a pesquisa, as artérias ficam mais relaxadas por causa do uso da erva, e com isso o sangue passa com mais facilidade nas veias, atuando como um vaso relaxante. Além de ajudar na pressão arterial, o Cragiru possui propriedades anti-inflamatórias, anti-hipertensiva, antimicrobiana, anti-anêmica, diurética e antioxidante, auxiliando no tratamento dos seguintes problemas. Dores intestinais. Diarreia e diarreia com sangue. Hemorragia. Anemia. Icterícia. Corrimento vaginal. Feridas na pele. Inflamações ginecológicas. Conjuntivite. Como ingerir o Cragiru. A forma de usar o pariri vai depender. Se ele for um extrato alcoólico você deverá seguir as recomendações do fabricante, que normalmente pede para ser ingerida 20 gotas de pariri na água 3 vezes ao dia. Caso resolva fazer o chá, basta levar a água para ferver, e depois acrescentar as folhas do pariri, e deixar por aproximadamente 10 minutos.